Você chegou a pensar em ser cantora? Com que idade? Acho que eu só cheguei a pensar depois que eu virei. Engraçado, porque eu cantava o tempo todo, eu cantava muito, assim, na vida, no dia a dia. Eu cantava no corredor do prédio, que tinha reverberação, então a voz ficava bonita, no banheiro, eu cantava... Não, você sempre foi cantora, você canta muito! Eu cantava na escola, às vezes tinha o intervalo da aula, eu já pegava as amigas que gostavam também, você faz essa voz, você faz aquela... Para mim, era muito... Quando alguém não sabia, eu era tirana, porque eu achava que todo mundo sabia cantar, porque era uma coisa de ouvido, eu não estudei, não estudei canto. Eu comecei a cantar, eu imitava, imitava Gal, eu imitava o Paul McCartney, assim. Foi uma coisa assim, a minha escola foi o rádio, foi música mesmo, disco, rádio. E a coisa de virar cantora, eu só descobri depois, porque, na verdade, ser de uma banda, mesmo sendo a cantora da banda, eu não gosto do termo vocalista, sabe? Eu acho estranho. É uma implicância, assim, meio o meu ouvido num vocalista, parece uma coisa, uma obrigação. É serioso, né? É, você estar ali para fazer o... ser a vocalista, não sei, cantora eu acho mais ampla, sabe? E... Mas era turma, banda é turma, entendeu? Todo mundo faz tudo, todo mundo dá opinião na composição, você faz, você leva para a banda, você vai ensaiar, você fica inventando o arranjo, o modo como vai ser tocado. Então, assim, não tinha esse foco no canto, né? Sabe? Era uma coisa mesmo em grupo. Aos poucos, eu fui me interessando por outras coisas, achando que eu poderia fazer. Só fui fazer um disco solo em dois mil e... Não. Noventa e oito. Kid começou em oitenta e dois. Então, passou bastante... Olha o detalhe, né? A impressão que vocês passaram é mais do que um ano, toda banda, alguma hora, briga. Tem que brigar, não tem jeito. Sim, sim. Mas, possivelmente, o Kid de Abelha foi das bandas que menos brigou, né? É, a gente não brigava, a gente discutia muito as coisas mesmo, assim... É que... Banda é isso, faz tudo junto, né? Vai para o cinema junto, vai para um outro show junto... O nível de desgaste é insuportável. É, vai para a praia junto, viaja junto, a gente ia viajar para esquiar, viajava para o mesmo lugar... Tudo assim, sabe? E o espírito de grupo, depois de uma certa idade, você começa a ter filho, ter sua própria família, não sei o quê, fica mais difícil, você começa a ficar mais exigente, mais chato, entendeu? Para essas coisas, não tem como. A tua opinião já não é opinião de um, é tua, do teu marido, do cara e a mulher dele... Aí você também começa a ser convidado para fazer projetos especiais, assim, que no meu caso foi assim, eu não saí fazendo um disco solo, assim... Eu fui convidada para fazer um disco de... de músicas, de versões do Cole Porter... Porter, Gershwin... Eu fiz o Someone To Watch Over Me, né? Alguém... Alguém Que Cuide De Mim. Uma versão do Carlos de Renault maravilhosa. Foi um disco lindo, um disco lindo! E, na minha opinião, é o melhor versionista brasileiro. Ele é muito bom. De longe, ele tem Gershwin, muito bem feito, Cole Porter, muito bem feito. Muito bom. Ele me manda o que ele está para fazer. Eu tenho agora umas quatro letras dele aí, que ele me mandou, maravilhosas. É, ele é demais. E eu fiz essa participação, eu fiz o Errei Sim, também, que foi um... Chamou muita atenção das pessoas, assim, fora do rock, né? E aí eu fiz o meu disco, o meu primeiro, que foi um disco, assim, que o Que De Abelha ainda continuava. Foi em umas férias, numa temporada, enfim, entre-temporada, entre-safra. E eu quis fazer justamente coisas que não batessem, que não fossem parecidas. Lógico. Que fossem outras referências que eu tinha também. Referências desde o meu avô, que gostava muito de música clássica. Carmen Miranda e Beatles. As três coisas que ele mais adorava. E algumas coisas também de standards, de jazz e tal. Então, eu gravei o Fly Me To The Moon, né? Você sabe que o Fly Me To The Moon foi gozado. Eu acho que eu te contei inteira a história de quando eu resolvi usar a música. Eu me lembro que você falou uma coisa assim, que você fez uns não Frank Sinatra, né? Porque teve um anúncio com um dublê, um sósia. Sósia não, sósia de voz, um cara que cantava... Tinha um cara em São Paulo que ele cantava igual ao Sinatra. Ele cortava o cabelo que nem o Sinatra e se vestia em gay o Sinatra. Ele era uma maravilha. E ele cantava em nightclubs, assim, cantava no paddock, no gallery. Sei, sei. Eu conhecia ele. Até porque tinha um jamaicano também que foi para São Paulo quando era criança. que ficou para sempre em nightclubs chamado David Gordon. Que cantava bem pra cacete. Sei. Cantava assim, meio numa praia na Skin Coal. Meio anasalado, mas muito bom. E aí, eu resolvi, eu estava em Nova York. Eu estava comendo num lugar chamado América, que só tocava... Ah, não. Lembro do América. Só tocava música do Sinatra. Tinha boideira americana e tal. Engraçado. Lugar modal, daqueles lugares assim no solo, que dura duas temporadas. E tocou o I Had A Craziestest Dream, que é lindo e que eu adoro. Aí eu pensei e falei, nossa, isso dá pra fazer. Eu queria já fazer. Eu atendi a garoto e bombom. Se você pensar, é o objeto de conquista mais acessível que existe. Qualquer garoto pode comprar uma caixa de bombons. Diferente de um puta presente. É. E é encantador. E eu vinha, na cabeça, eu falei, eu preciso fazer um comercial com meninos, garotos, começando a se interessar por mulher, olhando mulheres mais velhas. Tipo o verão de 42. O meu lugar era o verão de 42. Sim. Era a Dina Flor Neu, aquela cena da escada. Falei, isso vai ser demais porque é o seguinte, os garotos vão adorar, e as mães vão adorar ver os garotos assim. E a mãe é que vai pagar a conta. Bom, aí eu fiz... Nossa senhora, foi o Sérgio Augusto. Quem foi? Bom, alguém me conseguiu os direitos autorais e junto veio a notícia que o Sinatra não liberava fono mecânico. Aí eu peguei o maestro em São Paulo, competei em terra, o Vicente Sálvia. Eu falei, se ouve o original do Sinatra, você é capaz de fazer igual ao Sou. E pegamos o nosso Sinatra imitação. E se você não ouvir... Se você não perceberam... Se você não ouvir os dois, você acha que é claro que se não... E aí fizemos aquilo. E o que me encantava, o filme foi um grande sucesso, foi o filme do ano. Ele estava até num compêndio que tem em Londres, dos comerciais afetivos melhores de todos os tempos. Mas me encantava. Eu falei, puxa, é um target tão jovenzinho. E eu botei eles ouvindo Sinatra. Além de vender o produto, dá uma coisinha melhor para a pessoa. Quando eu tinha que fazer de novo, A Caixa Amarela passou três anos. Que, aliás, é o primeiro comercial e o último, da Fernandinha Lima. Ela está no filme. Sei. Ela era modelo em Tóquio. O das portas. O das portas. E aí eu tinha ouvido a tua gravação. Eu falei, bem legal, porque é o mesmo produto. E é de novo Sinatra na cabeça da molecada. E a tua gravação era muito exuberante. Foi o filme do ano, o filme. É, aquele filme é lindo. E aí você mandou pra vocês uma ideia. Se inscreva aí. E aí tem as coisas. Irmãos, a cool. Mas a época vai. Aemicuza e ae eu só spokesperson. Quando eu nunca posso fazer ela, tá?